Iniciando mais um vídeo aqui, em agradecimento aos 200 inscritos ao meu canal e divulgar também aqui mais alguns canais assim como prometido né Quero divulgar aqui o canal do Amigo Duque Filho, Aves e Dicas, Coleiro Cantadores Oficial Lourdes Silveira, Canario Guedes, SS Vini, Criando Pássaros com Danilo, Pé Direito Nossa Criação, Cintia Belbel, Snape22, ALDRP100, Canal Dom Vídeos, Animal, Chanel TV, Lima Zeiman Meu Sítio Juliano, Delmo Horta, Ellen Criações Caseiras, Macalê Ferreira, Criatório Rodrigues, Carlos Augusto Criações João Gomes, Oston Fraden, Jorge Quirino, Dolgrinhas e os Animais, Wilson Evaristo, Pássaros sem Ideias Plantel das Aves, Mestre Bocal, Ultimamente a Love, Paz e Luz, ML Pet, Criatório de Canário, Belga e Periquito Ana Raquel Oficial, Silvia 123, Gi Nogueira, Canario do Marco e o meu amigo Preservando Abelhas do Cristiano Quero falar amigo que eu também crio abelha, também sou apicultor Bom pessoal, isso aqui foram alguns canais que comentaram o meu último vídeo Assim como eu falei, que quem comentasse o último vídeo, quando eu ficasse com 200 inscritos eu iria fazer novamente divulgar canais E mostrar meus animais, e assim eu fiz né, peço desculpa aos demais que comentaram outros vídeos Que foi como eu falei, eu iria comentar apenas o último vídeo porque eu tenho muitas pessoas e tenho muitos vídeos Então eu nunca sei aonde está todos os comentários Quando chegar em 300 vou fazer novamente outro agradecimento para divulgar mais canais né Então peço compreensão aí a todos Peço a quem não é inscrito que se inscreva no meu canal Curta meus vídeos E comentem também né Então Novamente quero agradecer Agora acredito que esteja com 221 inscritos até o momento Mas esse vídeo é como eu falei É em comemoração aos 200 inscritos Quando chegar a 300 inscritos Parei outro vídeo Meu pavão Elas já estão querendo já se aninhar para dormir pessoal Minha pombinha Minha pintinha branca suru Se eu tiver a sorte de criar Mais uma galinha com pintinhos Outra suruzinha pessoal Minha perequita Minha perequita Minha perequita Minha perequita Marra de Pequim Para finalizar com os carneiros Bom pessoal Peço novamente obrigado aqui a vocês né Que são inscritos no meu canal Que curtem Que sempre estão comentando É graças a você que o canal está cada vez maior Peço a vocês que divulguem Em facebook Em grupos de whatsapp de criadores Para finalizar aqui Vou finalizar com Minhas galinhas se preparando a dormir Valeu Até outro vídeo Quando chegar em 300 Inscritos farei outro vídeo Divulgando mais ainda meus animais Elas são criadas soltas Apesar que eu tinha 22 né E só sobrou 8 Mas São criadas livres Olha elas aí em cima Aqui elas fizeram um ninho aqui Não sei se elas vão conseguir Criar os filhotes né Valeu meus amigos Tchau